É uma cruz, mas eles não é esquecido Na vida dolorosa, isso não é esquecido No cinto e caroel, isso não é esquecido No primeiro dia, isso não é esquecido No segundo dia, isso não é esquecido Mais do que ser um dia, é que é sucesso Eles que levantaram, e não vão ouvir aqui Só para te dizer, eu não perdi o controle Eu não perdi o controle Eu não perdi, levanta a tua saúde Eu não perdi, levanta a tua saúde Algumas histórias já estão escritas E eu não perdi Eu não perdi o controle Eu não perdi, levanta a tua saúde Eu não perdi, levanta a tua saúde